Seu advogado de Paloma, para de falar mal do tingrão Brasil, quem fala mal do tingrão eu vou pôr pra cadeia, eu tô de saco um jeito, para de falar mal, o tingrão é minto, tingrão minto, invejosos, tudo bandidinho invejoso, seus pistoleiros, quem fala mal do tingrão é pistoleiro, é tudo vagabundo. Não sabe, precisa a voz do Roberto Cairo, da nova geração, advogado de Paloma, peitinho de velho.